ELEIÇÕES 2022 Após dizer que o PSDB acabou, o ex-presidente Lula diminui o tom e faz discurso na tentativa de atrair os tucanos para o seu lado. O PSDB, no entanto, rebateu o pré-candidato do PT à presidência no Twitter. Confira na reportagem de Daniel Leão. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, baixou o tom de seu discurso na tentativa de atrair tucanos para o seu lado. Um dia após afirmar que o PSDB acabou, o petista afagou o PSDBistas dizendo que o Brasil era feliz quando a polarização política era entre a legenda e o PT. Como esses países eram felizes quando a polarização era entre o PT e o PSDB. Ele destacou que naquela época o adversário não era seu inimigo. Lula acrescentou que a transição com o Fernando Henrique Cardoso foi a mais civilizada que o país já teve. A transição que nós fizemos com o Fernando Henrique Cardoso foi a transição mais civilizada que esse país conheceu. Então você disputar a eleição ou você lutar em guerra? Após a desistência do ex-governador de São Paulo, João Dória, da corrida presidencial, os petistas têm tentado atrair o PSDB, que por sua vez avalia se apoiará a candidatura de Simone Tebet do MDB. Lula afirmou ser vítima de um método nazista de destruição de reputação. Segundo o petista, os esquerdistas da Argentina, Venezuela e Bolívia também passaram pelo mesmo processo. Quando é o exemplo de história dos filhotes, o discurso feito aqui no Brasil é o discurso que os nazistas batiam contra a falta de democracia alemã e contra o sobrenome da Alemanha. Lula ainda acusou o presidente Jair Bolsonaro de fabricar fake news contra ele e exaltou o Geraldo Alckmin. Mesmo após o afago de Lula aos tucanos, o PSDB manteve as críticas ao petista. O perfil oficial da sigla nas redes sociais ressaltou, abre aspas, não adianta querer reescrever a história. Foram anos de PT, Lula e Dilma semeando o ódio, perseguindo adversários, dividindo a sociedade e montando uma máquina de mentiras, hoje chamadas de fake news. Fecha aspas. O petista participou de um evento em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, ao lado de Geraldo Alckmin e da ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Prasca! Prasca! Prasca!